Bom dia a todas e todos. Bem-vindos à 20ª aula de Geometria Algébrica 2. Na aula de hoje a gente vai discutir a relação entre feixes diferenciais de Kehler definido na aula passada e a noção de singularidade. Para variedades não singulares, a gente vai então definir o feixe tangente, feixe canônico e divisor canônico. Vamos começar relembrando a definição de pontos singulares e não singulares. Aqui a gente vai estar trabalhando no contexto de uma variedade abstrata X. A gente diz que um ponto X é não singular se o seu anel local é um anel local regular, ou seja, se a dimensão de cru do seu anel local coincide com a dimensão como K espaço vetorial de MX módulo MX quadrado. Aqui MX é o ideal maximal do anel local e o quociente de MX por MX quadrado tem uma estrutura natural de K espaço vetorial. A gente definiu então o feixe das diferenciais de Kehler em X e pela definição é fácil verificar que o talo desse feixe de módulos é isomorfo ao módulo das diferenciais de Kehler de OXX sobre K. Esse feixe de diferenciais de Kehler tem uma estrutura natural de OX módulo. E alguns fatos que a gente vai usar na aula de hoje são os seguintes. Primeiro, quando o X é um ponto fechado, ou seja, o corpo residual K de X, que é o anel local módulo ideal maximal, coincide com o corpo de base K. Então, nesse caso, quando a gente olha para o talo do feixe das diferenciais de Kehler no ponto X e tensoriza com o corpo residual, isso vai ser isomorfo ao MX módulo MX quadrado. Então, isso para pontos fechados. E o segundo fato, que pode ser mostrado usando o primeiro fato junto com o Nema de Lacayama, é o seguinte, dado um ponto numa variedade abstrata X, O anel local OXX é um anel local regular, isso para um ponto fechado, se somente se o módulo das diferenciais de Kehler do anel local sobre K é um OXX módulo livre de posto N. N aqui, estou denotando a dimensão de cru do anel local de X, que coincide com a dimensão da variedade abstrata X. Então, a conclusão que a gente tira dessa discussão é que quando o X é uma variedade de dimensão N, X é uma variedade não singular, se somente se o feixe das diferenciais de Kehler, que a gente definiu na aula passada, é um feixe localmente livre de posto N. Então, nesse caso, quando a gente está trabalhando com uma variedade não singular de dimensão N, a gente vai definir o feixe tangente de X como sendo o dual do feixe das diferenciais de Kehler, ou seja, é o feixe rom de ômega X para O de X. Pela primeira observação que a gente viu no slide passado, a gente deu uma descrição para a fibra do feixe das diferenciais de Kehler. Então, o talo, torcido, produto tensorial pelo corpo residual era exatamente MX quadrado. Então, com isso a gente verifica que quando a gente olha para a fibra do feixe tangente de um ponto, ou seja, a gente olha para o talo do feixe tangente de um ponto fechado X e tensoriza pelo corpo residual, isso é exatamente MX sobre MX quadrado dual. Desculpa, aqui está faltando um MX quadrado. E isso é exatamente a definição do espaço tangente de Zarisch. Então, o feixe tangente tem a propriedade que a gente espera que a fibra sobre cada ponto fechado é exatamente o espaço tangente de Zarisch naquele ponto. Ok, então essa é a definição do feixe tangente. E a gente vai definir também o feixe canônico da variedade X como sendo o determinante do feixe das diferenciais de Kehler. Então, nesse caso, o feixe das diferenciais de Kehler era um feixe localmente livre de posto N. E a gente pode tomar, então, o determinante ou a enésima potência Wedge de ômega X. E esse vai ser, então, um feixe invertível. A gente diz que o divisor canônico é qualquer divisor de V ou de Cartier, já que a gente está num contexto não singular, tal que o feixe canônico é isomorfo ao feixe localmente livre de posto 1 associado a esse divisor KX. Então, isso é um abuso de notação. Na verdade, o divisor, a gente não tem um divisor unicamente determinado, porque a gente tem uma classe canônica, que é a classe do feixe canônico de X. Então, qualquer divisor que tenha como feixe localmente livre de posto 1 associado o feixe canônico é chamado divisor canônico. E, finalmente, o gênero geométrico de uma variedade não singular é definido como sendo a dimensão, como K espaço vetorial, do espaço das seções globais do feixe canônico. Então, isso vai ser mais comumente definido no caso em que X é uma variedade projetiva. Então, vamos olhar para um exemplo de PN, que a gente já estudou na aula passada, e vamos calcular esses feixes e esses divisores nesse contexto. Então, deixa eu relembrar a sequência de Euler, que a gente viu na aula passada, que diz que a gente tem essa sequência que o feixe das diferenciais de Keiler se encaixa nessa sequência exata. A gente pode tomar o determinante e esse exercício 2.5.16 do Hartson nos mostra como é que o determinante se comporta em sequências exatas. A gente vai ver que sempre quando a gente tem uma sequência exata desse tipo, o determinante do feixe no meio vai ser o produto tensorial do determinante dos feixes na ponta. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que o feixe canônico de PN é o determinante dessa soma direta de N mais 1 cópias do feixe torcido OPN menos 1. E isso nada mais é do que o feixe invertível OPN menos N menos 1. Então, nesse caso, a gente pode usar a sequência de Euler para calcular o feixe canônico de PN. Em particular, repara que esse feixe OPN torcido por menos N menos 1, como esse é um número negativo, esse feixe não tem seções globais não nulas e, portanto, o gênero geométrico de PN vai ser igual a zero. Além disso, a gente pode usar essa sequência para descrever o feixe tangente. Então, o feixe tangente vai se encaixar na sequência exata obtida tomando o dual daquela primeira sequência. Então, a gente tem exatamente essa sequência aqui. E se eu denotar esse feixe localmente livre no meio, esse feixe livre no meio, como sendo indexado, tomando como uma base, o DDXI, esse mapa, esse primeiro homomorfismo injetor, ele vai levar a sequência, a seção global 1, no somatório de I igual a zero até N de XI vezes DDXI. Então, você pode pensar nesse termo do meio como sendo o espaço fibrado tangente de K elevado a N mais 1. E esse vetor que a gente está vendo no meio, esse campo de vetores, é exatamente o campo de vetores radial. Então, a gente tem essa sequência exata que também descreve o feixe tangente de PN. Às vezes, essa segunda sequência também é chamada de sequência de Euler. E aqui vem uma propriedade muito importante do gênero geométrico. Ele foi definido tanto o feixe canônico como o feixe tangente, como o feixe das diferenciais. Mas eles foram definidos de forma intrínseca, então são invariantes por isomorfismo de X. Mas esse teorema nos diz que, na verdade, o gênero geométrico é um invariante birracional para variedades projetivas não singulares. Ou seja, dadas duas variedades projetivas não singulares, X e X', se elas são birracionalmente equivalentes, então elas têm o mesmo gênero geométrico. Então, por conta disso, o gênero geométrico tem um papel muito importante nas teorias de classificação birracional. Então, vamos demonstrar esse teorema. Então, vamos tomar uma aplicação birracional Φ de X para X'. A gente sabe que essa aplicação racional está definida em um aberto U. Então, se restringe a um morfismo de U para X'. E como X é uma variedade não singular, a gente sempre pode tomar esse aberto U, de forma que a codimensão do seu complementar seja pelo menos 2 em X. E agora, a gente vai observar essa sequência exata do feixe das diferenciais de Kehler em X' em U e feixe das diferenciais relativas de U sobre X'. Então, essa sequência exata segue de uma propriedade que a gente viu na aula passada, que é a propriedade de mudança de base para o módulo das diferenciais de B sobre A. Então, isso é simplesmente reescrever aquela propriedade agora no contexto de feixe das diferenciais de Kehler. E agora, a partir dessa sequência exata, o que a gente faz é tomar o determinante. Então, tomando o determinante, a gente obtém um morfismo de feixes invertíveis do pullback de ωX' para o ωU. Então, isso é um homomorfismo de feixes invertíveis. E agora, tomando sessões globais, a gente pode, então, dado uma sessão global do feixe canônico de ωX', a gente pode olhar para o pullback dessa sessão como sendo uma sessão global do ωU em U. Então, isso foi, a gente já definiu em algumas aulas anteriores atrás, essa noção de pullback para sessões globais de feixes invertíveis. Aqui, ωU coincide com a restrição de ωX até U, por construção. E agora, o que a gente observa é o seguinte, a gente vai observar que esse morfismo que leva S no pullback de S, e, na verdade, é um morfismo injetor. Isso segue pelo fato de a gente ter abertos isomorfos em U e X'. Isso vem da definição de aplicação birracional. Então, se eu tenho uma sessão global do feixe canônico de X', cujo pullback é zero em U, se ele é identicamente nulo, então significa que ele se anula, em particular, no aberto V'. Mas, então, a sessão S se anula identicamente no aberto V', e, portanto, ela tem que ser a sessão identicamente nula. Então, com isso, a gente verifica que, de fato, esse homomorfismo de espaços vetoriais, na verdade, vai nos dar uma inclusão do espaço das sessões globais do canônico de X' para aquele de U. E, agora, o que a gente observa é o seguinte, a afirmação é que o homomorfismo de restrição de sessões globais do feixe canônico de X' para o aberto U é uma bijeção. Então, isso, em geral, não vale para qualquer aberto U. Aqui a gente está num caso muito especial, que a codimensão do complementar de U é pelo menos 2. Então, nessas condições, eu deixo como exercício vocês verificarem que, de fato, a gente vai ter uma bijeção. Então, para isso, basta você cobrir o X com abertos afins da forma SPEC-A e observar que o homomorfismo de restrição para a SPEC-A interseção U tem que ser uma bijeção. E, novamente, isso vai seguir do fato de que, como a gente está num contexto não singular, em particular, esses abertos U da forma SPEC-A vão ser tais que o A é integralmente fechado, nesse caso, o anel A, o domínio A, ele pode ser obtido como interseção nas suas localizações em primos de altura U. Então, usando essa propriedade, a gente observa que, em cada aberto afim, a gente tem uma bijeção entre as seções sobre esses abertos e, portanto, a gente tem essa afirmação. Então, deixo como exercício vocês completarem a demonstração dessa afirmação e agora vamos utilizá-la para terminar a demonstração da invariança birracional do gênero geométrico. Então, aqui, como a gente já viu, a gente tem uma inclusão do K espaço vetorial das seções globais do feixe canônico de X' para o espaço vetorial das seções globais do feixe canônico de X. Em particular, as dimensões têm que satisfazer essa condição, o gênero geométrico de X' menor ou igual ao gênero geométrico de X. E agora, se a gente aplicar o mesmo argumento, a aplicação racional inversa, Φ a menos 1 de X' para X, a gente obtém a igualdade entre os gêneros aritméticos. Ok. Então, agora o que a gente vai ver é qual a relação do feixe tangente, feixe canônico, divisores canônicos, de uma variedade X para uma subvariedade fechada Y. Então, a gente vai estar aqui nesse contexto, X vai ser, a princípio, uma variedade abstrata qualquer e Y em X vai ser uma subvariedade fechada. Então, a gente já sabe que, nesse caso, essa subvariedade fechada corresponde a um feixe de ideais coerentes e no feixe estrutural de X. E vamos ver o que acontece localmente. Então, se eu posso cobrir a minha variedade X com abertos da forma U igual a spec de A, e nesse aberto U, a subvariedade Y interseção U vai ser dada como spec de A módulo A, onde A é algum ideal de A. Por outro lado, o feixe, estamos dizendo que o feixe de ideais I restrito a esse aberto U é exatamente o feixe associado ao ideal A, visto como um A módulo. E deixa eu relembrar que a gente sabe como relacionar o módulo das diferenciais de Kehler de A sobre K com o módulo das diferenciais de Kehler de A coacientado por A sobre K. Isso foi um exemplo que a gente viu na última aula. Então, reenunciando esse exemplo agora numa linguagem mais conveniente, o que a gente tem é essa sequência exata de A módulo A módulos, que vai de A módulo A quadrado, que tem uma estrutura natural de A módulo A módulo, vai para o feixe das diferenciais de A sobre K tensorizado por A módulo A, que vai no feixe das diferenciais de A módulo A sobre K. Então, só observando que o primeiro mapa, o mapa da esquerda, ele pega a classe de um elemento F e leva em DF. E aqui isso, de fato, faz sentido, porque se eu representar esse mesmo elemento de uma outra forma, como sendo classe de um elemento F mais A vezes B, A e B aqui estão representando elementos no ideal A, quando eu calculo a diferencial desse elemento, usando a regra de Leibniz, o que a gente obtém é que ele vai nos dar o mesmo elemento de que DF. Então, de fato, esse mapa está bem definido e a gente tem exatamente essa sequência exata. Então, o que a gente fez foi, a gente encontrou essa sequência exata localmente, mas ela pode ser globalizada para nos dar essa sequência exata de feixes de OY módulo. Então, deixa eu explicar essa sequência exata. Então, primeiro, à esquerda, o I é o feixe de ideais que define a subvariedade fechada Y, e, portanto, o I módulo I quadrado tem uma estrutura natural de OY módulo. Esse termo do meio, na verdade, esse é um abuso de notação, a gente está representando ômega X tensorizado OY, que eu posso definir como sendo o pullback pela inclusão do feixe das diferenciais de Kehle em X. E uma outra anotação que a gente usa para esse pullback é simplesmente a restrição de ômega X a Y. Então, a gente tem essa sequência exata. E o teorema que está aprovado no Hartson, o teorema 2.8.17, é que quando X e Y são não singulares, então esse feixe módulo I quadrado, ele é localmente livre, de posto igual à diferença das dimensões, e, além disso, nesse caso, aquela sequência também é exata à esquerda. Então, a gente vai ter essa sequência exata de feixes de OY módulos. Então, eu deixo como exercício vocês lerem a demonstração desse teorema no Hartson, e agora a gente vai ver como a gente pode usar esse teorema para calcular o feixe canônico e o gênero geométrico de certas subvariedades de X. Então, para isso, a gente, de novo, está nesse contexto que X e Y são variedades não singulares, Y é uma subvariedade fechada de X, e aqui eu estou denotando a dimensão de X por N e a dimensão de Y por M. De acordo com o teorema, a gente tem essa sequência exata, e a gente vai definir o feixe normal de Y em X como sendo o feixe dual do feixe I módulo I quadrado. Então, esse é um feixe localmente livre de posto igual a N menos M. E observa que o que a gente tem é essa sequência exata que relaciona o tangente de Y, o pullback do tangente de X a Y, ou a restrição do tangente de X a Y, e o fibrado e o feixe normal de Y em X. Só uma observação, que a gente pode, como a gente fez antes, olhar para a fibra do feixe normal em um ponto fechado, então quando a gente olha para um ponto fechado Y em Y, olha para o talo nesse ponto Y e tensoriza pelo corpo residual de Y, o que a gente vê pelas propriedades anteriores é que isso é exatamente o quociente do espaço tangente de zarisque de X em Y pelo espaço tangente de zarisque de Y em Y. Ou seja, a gente pode realmente interpretar um vetor normal como sendo um vetor no espaço tangente de X a Y, um módulo no espaço tangente de Y. E agora a gente pode usar o feixe normal, calculando o determinante daquela sequência exata, o que a gente obtém é que o feixe canônico de Y ele vai ser isomorfo à restrição do feixe canônico de X a Y, ou pullback de ωx, tensorizado pelo determinante do feixe normal. Então vai ser a potência OED N menos M desse feixe normal. Essa fórmula é o que a gente chama de fórmula de adjunção e agora a gente vai usá-la para calcular explicitamente alguns divisores canônicos de hipersuperfícies. Então no caso de hipersuperfície, ou seja, no caso em que Y é uma subvariedade fechada de codimensão exatamente igual a 1, Nesse caso, a gente pode olhar para Y como um divisor de V ou de Cartier em X, aqui X é não singular novamente, e o feixe de ideais de Y nada mais é do que o feixe invertível associado ao divisor menos Y. Então isso foi uma propriedade que a gente já usou algumas vezes. E portanto, nesse caso, Y módulo Y ao quadrado é exatamente a restrição desse feixe invertível a X, a Y. Ou seja, vai ser o pullback pela inclusão do feixe invertível associado a menos Y. E agora, substituindo isso na fórmula de adjunção, o que a gente obtém é exatamente que o feixe canônico de Y vai ser a restrição a Y, ou pullback pela inclusão, do feixe canônico de X torcido pelo feixe invertível associado ao divisor de Cartier Y. Então isso aqui é uma outra anotação para a mesma expressão, às vezes a gente toma pullback por Y pela inclusão Y ou usa na anotação de restrição a Y. E em termos de divisores, essa aqui é uma expressão clássica que diz que o divisor canônico de Y pode ser obtido por restrição a Y do divisor canônico de X mais o divisor Y. Então aqui a gente está identificando a hiperperfície com o divisor associado a ela. Então, por exemplo, quando X é uma hipersuperfície não singular de grau D em PN, e uma tal hipersuperfície não singular sempre existe pelo teorema de Bertini, então nesse caso, o feixe associado ao divisor X é isomorfo ao feixe torcido OPND, onde D é o grau da hipersuperfície. Nesse caso, então, a fórmula de adjunção nos diz que o feixe canônico da hipersuperfície X é o pullback do feixe canônico de PN torcido pelo feixe associado a X, e isso vai ser isomorfo ao pullback do feixe torcido OPN menos N menos 1, que corresponde ao divisor canônico de PN, mais D, que corresponde ao feixe invertível associado à hipersuperfície de grau D. E aqui a gente vê que a gente tem três casos bem diferentes, o caso em que o D é menor ou igual a N, então nesse caso ele vai ser a restrição de um feixe invertível negativo em PN, então em particular isso não vai ter nenhuma seção global, esse feixe não tem nenhuma seção global. A gente tem o caso em que D é igual a N mais 1, então nesse caso o feixe canônico é isomorfo ao feixe estrutural, e esse aqui é exatamente um caso, um exemplo que a gente viu no final da aula passada, de uma curva elítica de grau 3 em P2. Então a gente tinha visto que naquele caso a gente tinha encontrado uma seção global do feixe das diferenciais de Keiler, e aqui agora a gente está vendo que de fato o feixe de diferenciais, na verdade o feixe canônico, que no caso de curvas é o mesmo do feixe das diferenciais de Keiler, é isomorfo ao feixe estrutural. E o terceiro caso, que é quando D é maior ou igual a N mais 2, nesse caso então o feixe canônico é um feixe muito amplo. Então a gente tem aqui essa divisão desses três casos, grau negativo, zero e grau positivo, e essa tricotomia que a gente tem aqui para hipersuperfícies, na verdade ela se manifesta num sentido muito mais geral, no contexto de classificação bi-racional em dimensão superior. Então a gente vai, eu vou comentar mais um pouco sobre isso na última aula do curso. E ok, para terminar, na verdade eu gostaria de fazer algumas, duas observações. A primeira observação é a seguinte, vamos ver o que acontece no contexto em que a gente está trabalhando com variedades completas. Então uma variedade completa não singular, a gente pode olhar para o divisor canônico, isso pode ser visto como divisor de V ou divisor de Cartier, ou como um elemento do grupo de Picard. E a gente viu que nesse contexto, sempre quando eu tenho uma curva completa em X, eu posso calcular o número de interseção de divisores de Cartier com curvas. Então nesse caso, KX vezes C, isso vai ser um número inteiro. Em geral, as propriedades numéricas da classe canônica, elas codificam muitas propriedades geométricas importantes da variedade X. Então só para exemplificar, vamos olhar para o caso em que o corpo de base é o corpo dos complexos. Então nesse caso, a gente pode pensar em X como uma variedade diferenciável. E nesse caso, esse número de interseção pode ser interpretado da seguinte forma, a menos de normalização, ele vai ser, esse número de interseção da classe canônica com uma curva C, vai ser menos a média da curvatura de Hitch de X ao longo de C. Ou seja, a classe canônica nesse caso está carregando informação sobre curvatura da nossa variedade. Sobre outros corpos de base, a gente em geral não fala de curvatura, mas ainda assim, esses números de interseção da classe canônica com curvas vão estar carregando informações, muitas vezes aritméticas ou geométricas, sobre a variedade X. Ok, então essa era a primeira observação que eu queria fazer. E queria agora trabalhar um exemplo, que é um exemplo que a gente já viu algumas vezes no curso, que é o caso do blow-up de P2 em um ponto P. Então deixa eu relembrar que esse blow-up ele vem com um morfismo próprio, projetivo, P de X para P2. A imagem inversa do ponto P é uma curva excepcional, um divisor excepcional que a gente denota por E, que nesse caso é o isomorfo AP1. E a gente já viu também que o grupo de Picard de X pode ser escrito como soma direta do pull-back do grupo de Picard de P2 com Z vezes a classe do divisor excepcional E. E agora o que a gente vai querer fazer é escrever a classe canônica de X por essa decomposição. Então a gente quer escrever a classe canônica de X como sendo o pull-back de algum divisor de P2 mais algum múltiplo do divisor excepcional. Então como que a gente vai fazer isso? Então a primeira observação, vamos relembrar que a restrição do blow-up a X menos o divisor excepcional é um isomorfismo sobre P2 menos um ponto. Em particular, a classe canônica de X menos E ela é isomorfa a classe canônica de P2 menos um ponto que é obtida a partir da classe canônica de P2. Então o que a gente vê é que a classe canônica de X e o pull-back da classe canônica de P2 eles só diferem ao longo do divisor E. Em outras palavras, a classe canônica de X ela vai ser o pull-back da classe canônica do divisor canônico de P2 mais λ vezes E para algum inteiro λ. E agora o que a gente vai fazer é determinar quem é esse inteiro λ. Então tem várias maneiras de fazer isso. A forma como eu escolhi fazer isso aqui é usando a fórmula de adjunção para o divisor E visto como uma subvariedade de X. Então a fórmula de adjunção nos diz que o divisor canônico de E é obtido por restrição a E do divisor canônico de KX mais E. Lembrando que no nosso caso E é isomorfa P1 no caso de espaço projetivo a gente já calculou os feixes canônicos então nesse caso o divisor canônico de E é menos duas vezes um ponto e agora então a gente vai usar a fórmula de adjunção e a gente vai tomar o grau nos dois lados. Então o que a gente vai ter é que o grau do divisor canônico é menos dois e por outro lado isso vai ser exatamente a interseção de KX mais E com E que é a restrição que está nos dando o grau da restrição do feixe invertível à curva E. Ok? E agora a gente usando a expressão que a gente tinha para o divisor canônico de X em função do divisor canônico de P2 e do divisor excepcional a gente substitui isso naquela expressão relembrando que o pullback de qualquer divisor de P2 intersectado com E isso dá zero então com isso a gente obtém essa expressão e a gente já calculou E ao quadrado a gente já sabe que isso é igual a menos um e portanto o que a gente tem é que o λ tem que ser igual a um ou seja, a gente acabou de calcular quem é a classe canônica do blow-up em função da classe canônica do P2 mais o divisor excepcional Ok, então esse era o exemplo que eu queria fazer e deixa eu só terminar essa aula fazendo algumas observações sobre o contexto geral então eu optei por seguir o Hartmann que define em primeiro momento o feixe tangente, o feixe canônico no contexto não singular mas essas definições elas podem ser feitas no contexto mais geral então deixa eu explicar como que a gente define o feixe canônico para uma variedade normal X então para começar a dar uma variedade normal a gente pode definir o feixe das diferenciais de Kehler então isso foi o que a gente fez na aula passada e a gente não precisa de nenhuma condição de não singularidade para definir esse feixe e agora o que a gente faz é o seguinte a gente toma, a gente define o feixe canônico de X isso vai ser um Ox módulo coerente que vai ser o duplo dual do determinante então o determinante pode ser definido usando as propriedades de feixes de módulos em abertos afins então a gente toma o determinante e a gente toma o dualiza e depois dualiza mais uma vez então isso é o que a gente chama de um feixe reflexivo de posto 1 reflexivo aqui quer dizer simplesmente um feixe reflexivo é um feixe coerente L tal que L dual dual é isomorfo ao próprio L então esse feixe definido como duplo dual ele é automaticamente reflexivo quando eu digo posto 1 eu quero dizer que existe por exemplo no aberto onde de pontos não singulares de X isso vai ser um feixe invertível um feixe localmente lido de posto 1 de forma mais geral todo peixe reflexivo de posto 1 é chamado é o que a gente chama de um feixe divisorial então ele pode não ser um feixe invertível mas a gente consegue associar ele um divisor de veil que é o que eu denotei embaixo como sendo o divisor canônico de X então eu vou explicar como que a gente define como é que a gente associa um divisor de veil a um feixe reflexivo de posto 1 mas deixa eu só frisar que nesse caso esse é um divisor de veil em X que não necessariamente é um divisor de Cartier então como que a gente faz para definir esse divisor o que a gente pode fazer é o seguinte a gente pode olhar para o aberto de X dos pontos não singulares de X então nesse caso a gente está em uma variedade não singular X menos a singularidade é uma variedade não singular e aqui a gente sabe calcular sabe definir o divisor canônico então um divisor de veil canônico em X é qualquer divisor de veil cuja restrição ao aberto de pontos não singulares coincide com um divisor canônico desse aberto e deixa eu relembrar aqui que como a gente está no contexto de que X é normal a codimensão do complementar desculpa, aqui deveria ser a codimensão do lugar singular de X a codimensão do lugar singular de X é pelo menos 2 e portanto qualquer divisor de Cartier em X menos o lugar singular ele se estende de maneira única a um divisor de veil em X então isso de fato está bem definido lembrando que nesse caso não necessariamente o divisor canônico é um divisor de Cartier no caso em que ele é um divisor de Cartier a gente diz que a variedade é uma variedade de Gorenstein e ela vai ter certas propriedades especiais então com isso a gente termina a parte do conteúdo de formas diferenciais de Kehler fez canônico e na próxima aula a gente vai fazer um panorama de comologia me despeço por aqui no foi aо ah 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 Obrigado.